Oi gente, estou de volta, vou botar a mão na terra, eu vou replantar hoje as minhas rosas do deserto, as minhas queridinhas que foram plantadas através de semente, quem me acompanha no canal já há mais tempo vai lembrar com certeza das sementinhas que eu recebi da Lica, rosa do deserto, ela tem um canal, a Lica, e ela cuida muito de rosas, ela planta, ela tira sementes, ela é assim expert no assunto, e ela me deu sementes e eu semeei, segui bem certinho as orientações dela, que ela mandou por escrito, e aí estão aqui, consegui salvar três pezinhos, eles já aguentaram o inverno passado, o inverno passado eles estavam pequenininhos, pequenininhos, recém-nascidos assim, e eles aguentaram firme o inverno passado, que deu até neve aqui no Rio Grande do Sul, né, então agora nós estamos no outono, e eu achei assim que eles estão se desenvolvendo bem, mas que seria a hora de passar para um vaso grande, e aí até o inverno rigoroso chegar, que falta um mês, um mês e um pouquinho talvez, elas já se adaptaram num vaso maior, né, e podem ver até musgo criou ao redor, ai eu adoro quando cria musgo ao redor, elas estavam dentro da estufa, né, e eu acho que eu vou levar de volta para lá, só trouxe para cá para fazer o replante e vou levar de volta. Peguei três vasos que foram feitos no canal também, já velhos de guerra, já faz tempo que eu tenho, tirei o que tinha neles para plantar as rosas do deserto, que são os vasos já bem especial para rosas do deserto, né. Aqui, gente, por opção, eu coloquei argila expandida no fundo, do adreno, mas quem não tem argila expandida pode ser brita, pode ser esses suportes para ovos, picar eles bem, fazer uma camadinha bem generosa ali no fundo, né, que está belezinha também. E tem outras opções também para, para dreno. E aí o substrato eu já deixei pronto aqui, eu peguei terra vermelha aqui do sítio, eu botei um pouco de substrato pronto que eu comprei, que eu sempre tenho em casa um pouco para algumas ocasiões como essa aqui, né, o, a palha de arroz carbonizada, eu botei bastante areia aqui junto. E também, o que mais? Ah, carvão, pedaços de carvão, cinza eu botei um pouco também. Então, assim, está bem, ah, esterco de boi, bem, ou vaca, ou terneiro, não sei, esterco de gado, gente, não complica, Ivone. Eu botei esterco de gado bem curtido, um pouco também, sabe? Então, ele ficou bem drenado, ah, isso aqui é gesso, pedacinhos de gesso também. A rosa do deserto, ela gosta de substrato bem drenado, né, então ele ficou levinho, bem levinho. Assim eu vou fazer, mas eu não vou mexer nas raízes. Pode até, você que é expert, até a Lica, se for assistir, pode até me dizer que eu estou fazendo errado, mas eu tenho medo de, eu digo assim, em time que está ganhando, não se mexe, né, eu só vou mexer ao redor, só vou dar uns cutucãozinhos aqui, e eu não vou mexer na raiz, porque eu tenho medo de estragar, eu ainda não tenho muita segurança quanto a rosa do deserto, porque eu estou aprendendo. Eu tenho um pé há quatro anos já, ele dá florada todo ano, eu tinha certeza que ele estava no limite mesmo, olha as raízes dele aqui, ó, estava batendo já no fundo e não tinha mais para onde se expandir. Eu sei que a rosa do deserto também gosta de vaso pequeno, né, mas esse aqui, ele não é profundo, ele tem essa profundidade, a mesma do pote, mas ele é mais largo, então as raízes vão poder se expandir pelas laterais, né. Então, assim como eu tirei, eu vou trazer para cá, eu não vou mexer, porque eu tenho muito medo de perder meus pezinhos. Então, eu vou só fazer isso aqui, não vou também botar muita terra ali ao redor, e deu. Depois eu vou botar umas pedrinhas para enfeitar. só isso. E eu vou fazer assim com os três. Eles estão criando tronquinho, gente. Ai, que felicidade! Sabe quando a gente fica assim, com aquela paciência e ao mesmo tempo aquela ansiedade, meu Deus do céu! Todo dia eu vou na estufa, eu tenho que trabalhar por lá, todo dia eu estou lá na estufa, e olho elas e eu penso, não vou tirar vocês daí, vocês vão ficar aí no cantinho de vocês, onde vocês nasceram, vocês vão ficar. Porque sabe aquele medo de tirar do lugar e elas já sofrerem, sabe? Porque Rio Grande do Sul não é Rio Grande do Sul, né? Então, as plantas aqui para se adaptarem e ao mesmo tempo para logo se assustar, levar um susto, é fácil, não precisa muito. E a rosa do deserto, então, é... É bem difícil da gente conseguir ter rosa do deserto aqui no Rio Grande do Sul por causa do nosso verão intenso e o nosso inverno intenso, muito perto, muito... Assim, muito pertinho um do outro. Olha que raiz bonita que tem aqui dentro, ó. E está bem saudável, pelo jeito. Já enquanto que eu estou replantando aqui, vocês estão vendo que hoje quem está filmando não sou eu, né? Então, assim, ó, gente. Eu estou filmando muito sozinha e as pessoas estão me perguntando, estão com medo, achando que a Karine... Ô, Thor! Olha a bagunça ali. Oi, Thor! Diz oi para o povo! Está cheio de pega-pega. Ele estava lá no meio das bagunças, lá no fundão. Estão achando que a Karine não está mais com nós no canal. Sim, a Karine está com nós no canal. A Karine faz a edição dos vídeos, a Karine faz pesquisa, a Karine administra toda a nossa vida aqui no sítio. A Karine corre para lá, corre para cá. E eu quis começar a gravar um pouco também para me sentir um pouco mais autônoma, sabe? Não toda hora. Às vezes eu estou lá na horta ou lá no meio do pomado e tem alguma coisa legal que eu podia estar gravando. Aí eu não quero correr para buscar a Karine que, às vezes, está muito ocupada com o trabalho dela ou não está em casa, sabe? Então, ficar só esperando pelo horário da Karine que a Karine possa é ruim. Então, eu quis também aprender, ter um pouco de autonomia. E sobre a saúde dela também, que quem nos acompanha sabe que a Karine teve os probleminhas de saúde. A Karine está bem. Não é, Karine? Podia fazer isso aqui, pelo menos na frente da... Não, né? Ela tem uma vergonha que dói. Ela está com as unhas lindas, maravilhosas, mas... Mas um dia vai, né? Sim, um dia ela vai. Ela está bem de saúde. A Karine está fazendo... Fez toda a bateria de exames. Não vai precisar fazer cirurgia. O problema da Karine era na tireoide. A Karine teve... Como é que se fala? É nódulo? É um nódulo na tireoide. Ela tem. E ela ficou muito apreensiva, com muito... Todos nós ficamos, né? Assusta muito, né? Então, ela fez toda a bateria de exames. E a médica chegou à conclusão que não vai operar agora. Vai continuar a seguir fazendo tratamento. Monitorando. E se futuramente ela achar que precisa, então... Mais adiante ela faz a cirurgia. Mas se Deus quiser, não vai precisar. Deus é bom e maravilhoso e tudo vai se resolver, né? E eu quero também agradecer. Eu quero dizer muito obrigada para vocês aí que estão sempre se preocupando. Sempre me perguntando. Ivone, tu não deu mais notícia da Karine. Ivone, como é que está a Karine? Por que a Karine não grava mais? A Karine grava. Principalmente quando tem assim que está parada, como agora ela está ali parada e cuidando do vídeo. Porque às vezes, quando eu tenho cabelo preto, né? Dependendo como é que está a claridade ao redor de mim, se eu me movimento assim, muda ali, escurece o vídeo, sabe? Então, se tem alguém filmando, a pessoa que está filmando já vai controlando ali. E se eu estou filmando sozinha, eu não tenho esse controle. Então, às vezes, é importante que ela grave. Como agora, por exemplo. Nessas horas, aí ela vem e grava. E como eu falei, onde eu puder gravar, eu vou gravar. Para também aprender, né? Porque a gente sabe como é que é. A gente nunca sabe quanto tempo os filhos vão ficar com a gente, né? Uma hora dessas podem querer morar sozinhos ou coisa assim. E aí eu tenho que ter autonomia. Eu tenho que aprender a me virar também, né? Então, é assim. E aí eu estou botando um pouquinho de areinha. Não, um pouquinho de pedrinha. Eu estou olhando a areia que tem no meio dessas pedras. Essas pedras estavam num vaso com areia também. Mas depois, quando eu for molhar, essa areia vai descer, vai se misturar no substrato. Daí as pedrinhas vão ficar brancas aqui. Eu só estou botando essas pedrinhas aqui porque a rosa do deserto aceita as pedrinhas. Tem muitas espécies que não gostam dessas pedrinhas, sabe? Eu já tirei, eu já tinha colocado pedrinha no abacaxi ornamental, aquele pequenininho. E ele não ia para frente. Ele não gostou das pedrinhas. Daí eu tirei as pedrinhas e ele está crescendo lindo. Então, eu estou assim monitorando. Não é todo lugar que eu vou botar pedrinha. Nubi, vem cá. Tovem, hein? Eles já estão de casaquinho, gente. Olha ali. Só que eles estão correndo para lá e para cá daí. Enroscou para cima um pouco. Estão desde ontem já com os casaquinhos deles. Aqueles que eu fiz no canal, quem me acompanha, ó. Está aí. Essa semana entrou o vídeo como fazer esses coletinhos para eles. A gente já está acostumando agora, porque durante o verão a gente não bota casaco nos cachorros, né? Roupinha neles. E aí a gente começa a se acostumar a eles agora, quando as noites são frias, com os tecidinhos mais fininhos. E daí quando chegam as noites muito frias, eles não vão estar tirando, se sentindo mal. Eles já estão acostumados com a segunda pele deles, né? Pessoal, não é difícil de cuidar da rosa do deserto. Eu achei, quando eu comprei meu primeiro pé, eu fiquei assim, ó. Eu estava com um zelo com aquilo ali, carregando para lá e para cá, cuidando. Mas não, gente. Não se preocupem. A rosa do deserto, ela vai se acostumar com o ambiente. Então, não adianta, não precisa se preocupar de, ah, eu preciso dar duas horas de sol, três horas de sol, uma hora de sombra. Exemplo, né? Não! Deixa ela pegar um pouco de sol e um pouco de sombra durante o dia e acabou. Se deixar totalmente na sombra, sim, ela não vai gostar. Mas ela vai se adaptar. Isso eu percebi. Tanto é que eu estou aqui, ó, de semente com três pezinhos. Não sei nem que cor que são essas flores. Então, eu estou assim, ó. Meu coração está fazendo, ó. Não vejo a hora deles crescerem e dar umas flores para a gente saber que as cores que eles são. Pessoal, então, o vídeo de hoje era esse. Não tem fórmula certa para a gente ter as coisas. Cada um vai arriscando, desenvolvendo. Claro, buscando bastante informação. É óbvio, né? Porque a rosa do deserto não gosta de substrato compactado, pesado, né? Então, sendo leve e tendo nutrientes para ela, e não deixando ensopar um dreno bem bom, não deixar ele ficar ensopado, perfeito. Ela vai se adaptar e vai amar. E vamos abraçar essa causa porque essas meninas são lindas demais, né? Um grande abraço a todas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto